Bem, não foi apenas um fim triste, entre aspas, aí pro Concord, também tivemos um triste fim para Firewalk Studios, a desenvolvedora do Concord, que foi fechada pela Sony. E no meio disso também foi meio que falado o possível gasto que esse jogo teve, novamente voltando nesse quesito, e vamos falar aqui da mensagem que os caras deixaram da Firewalk Studios e o que vai acontecer. Ou, não vai acontecer não, né? Enfim, o que que tá acontecendo? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Antes de mais nada, esse vídeo aqui, ele é oferecido pela Alura. Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com diversos cursos de formação pra quem quer começar na área tech, buscar uma carreira, ou aprofundar seus conhecimentos caso você já siga uma carreira na área de tecnologia. Uma das vantagens incríveis da Alura é que você não precisa pagar curso por curso, e sim com uma única matrícula vai estar disponível todo o catálogo de curso da Alura pra você. Literalmente todos os cursos que estão lá na plataforma. E claro, os cursos que você fizer, você ainda tem certificado ao concluir eles, dando aí uma melhorada ainda no seu currículo. Mas quais cursos você tem acesso na Alura? Na Alura tem diversos cursos de formação da área de tecnologia, desde programação, front-end, data science, UI, UX, uso de inteligências artificiais, até também edições de vídeo. São mais de mil cursos disponíveis pra você. Curso se você é iniciante, como eu falei, ou se você também é um pouco avançado, está buscando aí se aprofundar mais na sua carreira, ou aprofundar mais os seus conhecimentos. A Alura ainda conta com uma comunidade gigantesca de tecnologia, onde você não precisa estudar sozinho se você não quiser, além de você ter mentorias ali com profissionais, grupos de estudos e muito mais. E claro que eu não vou deixar vocês aqui sem descontinho, né? Se você clicar no link aqui na descrição, você vai ganhar 15% da sua matrícula lá na Alura. E claro, você vai ter acesso a tudo isso aí que eu falei. Então clica aí na descrição pra vocês conhecerem lá a Alura, porque a Alura é brabo demais, cara. Então, o Concord aí, cara, eu acho que facilmente o Concord vai ser lembrado pelos próximos anos como um dos maiores fiascos dos jogos, tá? Não tem como. Vai passar os anos e a galera vai lembrar o que aconteceu lá em 2024 com o Concord. O título de uma empresa muito grande como a Sony, que foi uma das maiores falhas absurdas, um dos maiores erros cometidos de videogame. E ele vai entrar naquela lista de fiascos da história. Junto com o Daikatana, do Knookin, eu acredito que o Concord tem o seu espaço ali. Ele foi um fracasso total, né? Na Steam, batendo pouquíssimos jogadores, né? Menos de 700 jogadores, um jogo que foi dando problemas e que se fechou logo alguns dias após aí o seu lançamento, né? E agora a gente tem o anúncio do fechamento do próprio estúdio da Firewalk Studios, né? Uma estratégia ruim ou boa, né? Fechar o estúdio ou deveria dar uma segunda chance, né? Então, vamos comentar sobre isso também, né? O que acontece é que, assim, o Concord, ele era um jogo bem problemático, né? Não tinha nenhum atrativo, nada que agradasse a galera. Só que tinha surgido rumores recentemente, a gente até trouxe vídeo sobre isso, sobre uma possível ressurreição do Concord. Algo que a gente até estranhou. Será? Não acho que era uma boa ideia isso, né? Mas tinha saído alguns updates pro Concord ali dentro da Steam, né? Dando a entender que teria algum conteúdo vindo pro jogo. A Sony falou que fecharia o Concord, mas que dando a entender que ainda teria algum processo ali de desenvolvimento do jogo. A galera ficou falando, será que eles vão voltar? Será que eles vão voltar com o single player? Eu acho que até acabou tendo essa ideia, mas a Sony, pelo visto, desistiu. E aí, né? O anúncio começou com o Dizão Schreier falando que a Sony iria fechar a Firewalk Studios, né? Que é desenvolvedora do game. E depois a notícia se confirmou com a própria Firewalk vindo aí na internet e se despedir da galera. Vamos ler aí que é despedida dos caras, né? Então, a Firewalk chegou aqui e escreveu um textinho bem grande. Vamos traduzir pra ficar melhor. Firewalk está se despedindo uma última vez. Ela começou com uma ideia de levar a alegria do multijogador para um público maior. Ao longo do caminho, montamos uma equipe incrível que foi capaz de transformar uma nova startup, uma nova equipe durante uma pandemia global. A Firewalk foi fundada em 2018 e era muito pequena nos primeiros anos, entrando em produção total apenas em 2022. Criou um novo mecanismo FPS personalizado de última geração na Unreal 4 e 5, pelo amor de Deus. Realmente acabou, não sei mentir, né? Proporcionando uma jogabilidade de alto nível. Tudo bem, a jogabilidade do Concord não era ruim, né? Só o resto do jogo. Mundos lindos e uma experiência técnica de alto desempenho, 60 FPS e um back-end estável e escalável no PS5 PC com centenas de milhares de jogadores no nosso beta. Centenas de milhares de jogadores no nosso beta. Ah, bom, você está dizendo, né? Gerenciar uma aquisição e integração enquanto prepara teste técnico e finalmente entregar uma ótima experiência FPS aos jogadores, mesmo que tenha ficado muito mais restrito que o esperado no mercado altamente consolidado. Aqui a gente vê muito reflexo da... 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 da positividade tóxica que a galera falou, né? Que eles não enxergavam defeitos e aqui ainda eles são orgulhosos no negócio, né? Mas beleza. É tipo assim, pô, deu errado, mas olha como o jogo foi incrível mesmo assim. É uma positividade tóxica que a gente vê refletindo aqui, né? Assumimos alguns riscos ao longo do caminho, lendo aspectos de jogos de lutas e batalhas de cartas com o jogo de tiro e primeira pessoa e, embora alguns desses outros aspectos do IP não tenham funcionado como esperávamos, a ideia de colocar coisas novas no mundo é fundamental para levar ele adiante. O talento da Firewalk e o nível de trabalho individual são realmente de classe mundial e as equipes da Sony e de toda a indústria terão sorte de trabalhar com eles. Ai, meu pai do céu. Entre em contato com o recrutamento da Playstation para perguntas e obrigado a todas as equipes, parceiros e fãs que nos apoiaram no caminho. Vejo você na tempestade. Firewalk Studios. Então, cara, até na mensagem deles vocês veem que tem uma soberba por parte do estúdio e a gente começa a perceber que, cara, faz sentido aquelas declarações que tinham uma positividade tóxica ali. Porque até aqui é meio... Assim, você vê que é difícil assumir o erro nesse texto que eles escreveram aqui. Mas é esse daí o texto de despedida dos caras, né? E aí a Sony fechou o estúdio. Eu acredito que muitas dessas pessoas que trabalham na Firewalk, eles não vão ser mandados para a rua. Eu acredito que eles vão ser realocados. Aconteceu inclusive isso com o jogo do Prince of Persia. O estúdio não foi demitido, né? Eles foram realocados para um outro projeto. Eu acho que algo vai acontecer aqui parecido. E, assim, fechar estúdios é sempre um negócio meio complicado, meio triste. Entretanto, a Firewalk só tinha o Concord de projeto, né? É diferente, sei lá, se hoje em dia os jogos da BioWare dão errado e aí chegar e falar, vamos fechar a BioWare. Pô, a BioWare tem uma história de jogos bons lá atrás. Ela errou com os jogos recentes. Vamos ver se ela vai conseguir acertar com o V-Guard. Mas ela teve jogos bons lá atrás e foi ter alguns problemas recentes. Existe uma história por trás do estúdio. Pô, o estúdio do Hi-Fi Rush quando fechou, pô, foi estranho porque o Hi-Fi Rush tinha sido um sucesso logo ali perto, né? Então, cria uma... é um estúdio que tem história. Firewalk não tem história. A única história dele é marcada por esse fiasco que foi o Concord. Então, mano, vamos supor que a Sony desse um projeto novo pra Firewalk. Todo mundo ia olhar e ia falar, mano, é desenvolvedora do Concord, cara. Olha isso aqui, vai ser ruim, provavelmente. Ou todo mundo ia olhar com um olhar muito cético com o próximo jogo da Firewalk. Às vezes, um errinho que um outro jogo se daria luxo a ter, os caras não teriam esse luxo de errar. Por quê? Já era Firewalk Studio. Olha o que os caras fizeram lá no passado. O primeiro projeto dos caras era aquele fiasco ali. Não existe uma história por trás. O que é que você tem uma história no estúdio por trás? Você fala, ah, errou aqui, mas pô, já acertou lá atrás. Tenta acertar de novo aí. Isso acontece. Mas a Firewalk não tem esse cacifre, né? Não tem essa história. Então, fecha, realoca e cria outros jogos aí. Pega parte desse aqui, vai, pega outra. Mas não leva alcunha de Firewalk. Porque eu acho que ele virou um nome simplesmente manchado, né? Então, acho que não vale a pena você manter esse Firewalk Studio. Porque qualquer jogo que saísse, a galera iria criticar. Inclusive, algo semelhante aconteceu com a Blooper Team. A Blooper Team conseguiu calar a boca de muita gente com bom esforço. Conseguiu, mas além dos trailers não serem muito bons. O estúdio não tinha um histórico muito bom. Que deixou muita gente com o pé atrás, né? Ainda bem que eles conseguiram passar por cima. A Firewalk poderia fazer isso, poderia. Mas seria mais custoso, mais difícil. Então, fecha e abre outro. Fecha e realoca, né? Não é um estúdio que tem história, né? É diferente quando se fecha um estúdio que tem história. Os jogos marcantes aí. No caso da Firewalk, eu acho que foi uma decisão ok. No mínimo aí. Quer dizer, era melhor nem ter feito esse jogo. Mas já que rolou, saiu. Foi uma decisão mais ou menos. Só pra gente finalizar aqui. A gente tem a Kotaku falando sobre esse fechamento. Mas eles falam aqui, de acordo com duas fontes que eles têm. Que não são autorizadas a falar disso. O desenvolvimento do jogo foi de 200 milhões. Aí a gente tem um valor um pouco mais real do game. Porque no passado lá, a galera tá falando que era 400 milhões que o jogo teria gasto. Eu achava um valor muito surreal pra esse game. Eu acho difícil. Por mais que esse seja um jogo que o pessoal fala que internamente a Sony tava colocando muita fé nele. Eu acho difícil eles colocarem mais fé que um Spider-Man. E gastar mais que um Spider-Man me soou muito surreal. 200 milhões eu ainda acho bem alto. Mas eu acho mais palpável pelo tempo que ele ficou em desenvolvimento. Faz mais sentido. Mas a galera já pegou, por exemplo, a lista de funcionários ali da tela de crédito do jogo. É gigante. Dura quase mais de uma hora. Não sei. É gigante o negócio. Então eu não sei, mano. Mas foi um jogo que gastou. Ele gastou. Tá? 200, 400. Gastou. Gastou mais do que ele arrecadou. E possivelmente muito mais. Mas é isso daí. É o fim da Firewalk Studio. É uma carta de adeus dos caras. E que sirva de lição pra não cometer mais esse tipo de erro. Pra tomar muito cuidado com jogos como serviço. Que a Sony ainda tá tentando se arriscar. E pensar muito no que tá desenvolvendo. Com muito cuidado. E muito esmero, pelo menos, né? O problema é que cuidar do esmero. Encarece um produto que pode ser uma falha total. Mas, enfim. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra outra próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.